Vamos saber como é que tá o astral pra essa semana? Quem vai tá com a gente hoje é a Jaqueline Cordeiro, nossa astróloga. Onde é que ela está? Cadê a Jaque? Boa tarde, minha querida! Oi, rei, oi, mulheres. Boa tarde. O horóscopo dessa semana é aqui desde casa. E a gente tem uma semana, um horóscopo adaptado pro que a gente tá vivendo agora, desse isolamento voluntário, pra quem pode. E nós temos o início da semana ainda com a energia da Lua Nova, que são dos novos projetos e agora em Gêmeos, nessa segunda-feira. Gêmeos é um signo ótimo pra abrir essa semana, porque ele traz uma reflexão, ele traz o racional pra que a gente possa ter atitudes baseadas em questões muito pragmáticas e mentais. É uma semana muito boa pra gente avaliar o que a gente precisa fazer daqui pra frente e principalmente dos nossos projetos que vão ser, vão começar a andar logo mais. De fato, você falou tudo, né, Jaque? Afinal de contas, a gente sabe que essa situação tá mexendo com o emocional de muita gente, da maior parte das pessoas. Então, mais do que nunca, a gente tá precisando resgatar esse pragmatismo, essas questões práticas e racionais, pra gente conseguir levar essa situação com a maior serenidade possível, né? Vamos começar pelos três primeiros signos, então. A Jaque já traz pra gente Ares, Touro e Gêmeos. Vamos lá, Jaque. Arianos e Arianas, essa é uma semana boa para projetos em grupo. Nós temos Marte entrando hoje, segunda-feira, em aquário, que é um signo ligado ao coletivo, à inclusão em todos os sentidos, e ele favorece que você lidere ou encabece grupos. Engajamento social para ajudar os excluídos. Podem ser também trabalhos rentáveis, onde você, com a sua mente que vai estar mais rápida, mas também muito pé no chão, possa ajudar outras pessoas. Então, a ideia é que você, Ariano e Ariana, consiga trazer pra perto pessoas, um monte de grupos no WhatsApp, pra promover mudanças. E as mudanças são ligadas ao coletivo, além do voluntariado. A dica é, a recuperação sua tá ótima, saúde plena. Então, assim, reforce sua imunidade. A gente tem aquele melzinho com alho, que é super bom e vale a pena pra você. Agora a gente vai falar de touro. Taurinos e taurinas, esse é o momento de trabalhar com o deixar, com o desapegar. Não é fácil essa palavra desapegar para taurinos, que tem essa relação muito forte com tudo o que ama. Eu vou dar uma dica, que é um trabalho que a gente chama, que no Feng Shui a gente fala que é um trabalho interno. Desapegar, principalmente, das coisas materiais. Abre o seu armário, pegue tudo aquilo que você não usa, que não tem mais, que há mais de um ano você não pega mais nele. E doe, se é possível. Ou se não, resignifique as peças. Porque quando você muda uma peça, que era um colete, vira uma blusa, por exemplo, você tá fazendo um trabalho interno de mudar, de flexibilizar. Esse céu pra vocês tá pedindo um desengessar. Isso tem a ver com a postura. Vale a pena essa prática. E agora a gente tem gêmeos. A gente tem uma energia muito boa pra vocês. Nessa semana, que Vênus, a deusa do amor, da beleza, das beneses, ela entra no seu signo. E é um facilitador gêmeos, Vênus, quando está num signo. E ela fica aí até maio. Aí a sugestão que eu te dou é o seguinte. Trabalhe mais a amorosidade, o se querer, a sua autoestima. Fica mais fácil nesse momento com a Vênus aí, em seu signo, perder peso, trabalhar o corpo, trabalhar atividade física. Porque há um querer muito grande. E nesse momento, suas palavras ficam muito mais carinhosas. Daí a sugestão que eu te dou é o seguinte. Ligue pra pessoas, entre em contato mesmo com o virtual, porque na verdade é o virtual que a gente tem agora, com pessoas que estão precisando. Porque as suas palavras nesse momento, com essa Vênus em gêmeos, no seu signo, elas são mais carinhosas e podem ajudar muito o outro. É isso aí, já. Que ótimos conselhos, sem dúvida nenhuma, né? Nunca se cuidar foi tão importante, né? Sempre a gente tem que se cuidar, mas agora mais do que nunca. E cuidar do próximo também, à medida do possível, né? Mesmo à distância, fazer uma ligação, palavras de carinho. Isso são sempre muito importantes. Vamos dar uma olhada nos três próximos signos do Zodíaco? Câncer, leão e virgem. Bora lá, Jaque. Cancerianos e cancerianas, esse é o momento de lidar um pouco com desilusões e decepções, principalmente nas questões afetivas. Não precisa ser necessariamente com o seu parceiro, mas ali no mundo social, eu diria de passar uma régua e aquelas pessoas que não funcionam muito, que só te procuram quando precisam de você e quando você precisa de uma contrapartida, não estão solistas para você. Esse é o momento de realmente mudar. O que está acontecendo? Que Vênus, ela entrou em gêmeos e ela está numa casa, que é a casa 12 do seu mapa, que ela pede que você olhe com mais verdade sobre as relações. Isso pode dar um desapontamento, com certeza, mas a desilusão é muito importante, porque você reduz no seu grupo pessoas que são tóxicas, que não funcionam. E essa é uma semana também muito boa para revisar finanças. Há um olhar muito verdadeiro sobre os seus gastos e como há tempo para todo mundo, revise ali onde você pode reduzir. E uma dica importante também, como signo de água, você é mais sensível, ouça músicas com sons de água mesmo. A gente tem, assim, músicas com sons de cachoeira, de mar, porque ela equilibra. Vocês pegam muito essa vibração que a gente está tendo, essa energia densa do medo, não é, que as pessoas têm. E daí, esse é um processo de limpeza, principalmente através de trabalhos com água, que também pode ser molhar planta, fazer pintura com aquarela, mas música, músicas com esses sons vão ser muito bons para vocês. E aí, Leoninos, o que a gente tem nessa semana? Uma semana agitada virtualmente, né? Porque é isso que está acontecendo. Marte e Saturno estão na sua casa sete, na casa do outro. Aí, a sugestão é que eu te dou o seguinte, está fazendo home office, essa é uma semana super rica de fazer contatos, de fazer reuniões, de lembrar daqueles seus clientes colaboradores antigos e recontactar, porque você está com uma antena muito boa para novos projetos e eles podem ser gestados agora desse jeito virtual, fazendo aquelas reuniões onde você está ali apontando necessidade do novo. Essa é uma fase de ficar muito ligada no que o outro tem a te dizer, porque, assim, vem do outro novas ideias, conselhos muito produtivos e aí precisa ter a humildade, aí vamos brincar aqui, calçar a sandália da humildade, porque o leão tem todo esse poder, mas nesse momento o outro vai te trazer conselhos muito bons e vale a pena ouvir. E aí a gente tem virgem com um estélio muito poderoso, que é o estélio de Capricórnio, na casa 5, que é a casa da criatividade, dos prazeres, inclusive da energia da vaidade. A sugestão que eu dou para vocês é trabalhem um hobby, busquem alguma coisa dentro de casa que dê prazer, que vocês possam criar, seja mexendo com plantas, seja mexendo com madeira ou na culinária, porque há uma necessidade de criar algo que dê um conforto. Essa é uma fase muito boa para quem tem filhos pequenos ou enteados ou sobrinhos que estejam próximos, porque vocês podem criar atividades lúdicas, que é muito prazeroso, porque há uma tensão muito grande que vem aqui toda a parte do corpo mesmo. Vale a pena relaxar. O signo de Libra tem uma semana muito boa, muito divertida, com o social se abrindo. Vênus, a sua regente, entra em gêmeos. Isso facilita os contatos, sugesta um monte de grupos de WhatsApp, conecte com pessoas, crie alternativas de conhecer mais gente, você está super sociável. E aí também é o seguinte, se você trabalha com crianças ou adolescentes, seja, ah, eu tenho um buffet, eu confecciono roupas de criança, eu tenho um trabalho criativo com desenhos. Essa é uma fase muito boa de criar um diário desse isolamento virtual que a gente está tendo, na verdade, um isolamento social. E esse diário, tudo que está vindo à sua cabeça, porque quando a gente sair dessa fase, e logo mais a gente vai sair, tudo isso que vem à sua mente, você pode colocar como possibilidades a mais nos seus negócios. Essa é uma fase de fertilidade muito grande para quem, para os librianos que querem engravidar, essa é uma semana ótima. Se não quiser, precisa estar mais atento com isso, porque há uma fertilidade além de criatividade. E agora para escorpião, eu tenho uma dica que ele serve para todos os signos, mas com muita força para escorpião. Há uma espécie de prece, que é uma técnica havaiana, que é um mantra de perdão, que são quatro frases para vocês praticarem, que é sinto muito, me perdoe, te amo, eu sou grato. Essa é uma conexão que a gente faz ali, interno, de perdoar, perdoar a nós mesmos e perdoar os outros. E o escorpião está num momento de profundo detox, de tirar todos esses resíduos que às vezes trazem doença, quando a mágoa não é drenada para fora. Esse Ho'oponopono é uma sugestão que vale muito a pena agora e também uma dica, como vocês estão, como todos os signos de água, pegando com mais força toda essa energia, vamos trabalhar, ó, nesse azulzinho que eu estou aqui. O azul, ele tem uma ligação muito grande com serenidade, com moderação. É a cor dos oceanos e a cor que fala muito sobre tranquilizar para todos vocês. agora vamos falar de Sagittarianos. Esse é o momento de tocar nas feridas. Sagittário é um signo de fogo que geralmente ele é autossuficiente. Diz assim, ah, eu não preciso, eu me viro, tudo bem, eu faço sozinho. Não é uma semana para tudo bem, eu faço sozinho. É uma semana para dizer, eu preciso sim, eu não estou dando conta. Isso não é ser, não é ser fraco, é ser humano. A gente não pode estar o tempo inteiro tentando fazer todas as coisas sozinho. autossuficiência existe no seu signo, mas nesse momento é fundamental o outro. Essa é uma fase muito boa para trabalhar toda a parte respiratória. Sugestão, faça meditação de manhã. Acorde um pouquinho mais cedo, cinco minutos que seja, e faça uma meditação, porque quando você conecta com a sua respiração, tranquiliza. Essa é uma semana que ainda está tensa para Sagittarianos, como na semana passada, não precisa acalmar para a gente saber lidar com esse mar que está revolto e daqui a pouco vai acalmar para todo mundo. Estamos com essa confiança sem dúvida nenhuma, né? O mar está revolto, o barco está balançando nesse momento, mas não vai virar de jeito nenhum, porque a nossa confiança com toda certeza é muito maior a nossa fé também. Vamos dar uma olhada nos próximos três signos. Agora é a vez de Capricórnio, Aquário e Peixes. Já aqui. Capricornianos, nós temos ainda muitos planetas no seu signo e ele traz a necessidade nessa semana de estar envolvido com a família numa liderança, mas numa liderança mais suave. Há temas ligados ainda à família, podem ser temas bobos, como reforma, a necessidade de mudar alguém de lugar, acomodar de um quarto que está uma pessoa para outro, principalmente se você tem pais idosos ali com você. e aí a dica é muita atenção se esses pais idosos estão na sua casa com a parte de mobilidade, porque a gente tem também uma propensão nessa semana, principalmente na terça-feira que é o dia 31, há quedas, há fraturas, então atenção com isso, tapete, tudo aquilo que a gente sabe que não pode quando a gente tem os nossos pais mais velhinhos conosco. Uma semana muito boa de usar palavras carinhosas, mais firmes para colocar limites sobre situações não só familiares, mas também sobre seus projetos pessoais e profissionais. E eu vou dar uma dica, se você estiver muito carregado, eu adoro usar esse objeto de decoração aqui, mas ele também pode estar em acessórios, que é o olho grego ou o olho turco, ele tem uma energia de afastar o negativo, tirar a mente, desfocar a mente do pesado, e se você está muito focado no pesado, procure filmes, procure ver algum tipo de história ou filmes que tenham a ver com o que você gosta, bichos, culinária, mas para desfocar um pouquinho, porque senão vem para a saúde com certeza. Agora aquarianos, a gente tem um movimento importante entrando no seu signo, que é Marte que entra hoje, segunda-feira, no seu signo, além de que a gente já tem Saturno. E aí o que acontece na vida do aquariano, que é muito bom nesse momento, que é uma ação prudente, é uma assertividade com o pé no chão, é uma objetividade, mas sem viajar na maionese, os planos são muito concretos, e isso vem muito para os seus projetos pessoais, e também para as suas parcerias. Se você tem algum tipo de atividade que envolva o grupo, isso pode ser muito bom agora, de dar ideias que realmente funcionam, e nesse momento, aquário é um signo vanguardista, mas às vezes pensa tão longe que não dá para encaixar nesse momento. Essa é uma fase muito boa para mudanças de hábitos de saúde. Esse Saturno com esse Marte aí, ele pode fazer, conseguir mudar, por exemplo, alimentação, ir para uma alimentação mais saudável, cortar vícios como açúcar, ou por exemplo, sal, qualquer tipo de vício, fica mais fácil de ser cortado agora, com esse posicionamento, inclusive emagrecer, porque há mais disciplina agora. E para encerrar o nosso Zodíaco, a gente tem os Piscianos, que também, como Câncer e Escorpião, estão mais sensíveis, estão mais susceptíveis nesse momento, e a dica é, faça alguma atividade que te dê prazer, alguma atividade de cura, e eu adoro mexer com plantas. As plantas são seres que comunicam com a gente, que trazem realmente equilíbrio. Mexer com uma plantinha, se você tem uma horta, ou tomar um banho de alecrim, que ele vai te dar essa leveza, e também vai te dar esse respirar, de seguir a sua intuição, mas também sem ficar tão pilhado no que é de negativo. E aí, eu vou dar uma sugestão também, que eu adoro cristais, é ter ametista perto, sabe? A ametista, ela faz o que o gato faz, ela dá uma limpeza, e os piscianos ainda estão muito afetados pela energia do que está acontecendo. E aí, também, outra dica que pode ser muito bacana, é contatar os seus queridos com essa sua amorosidade, que é muito boa. É isso aí, eu deixo um super beijo, quero sugerir pra quem não tem ainda o meu livro, ele está ótimo agora pra gente saber o dia a dia do que está acontecendo com a gente. Um beijo muito grande, tudo de bom. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma